Estamos de volta com o plenário e os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos no primeiro bloco um do importante destaque que foi justamente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.029 que tratava da criação do Instituto Chico Mendes e que houve uma decisão do plenário na quarta-feira que acabou sendo tema de decisão dos ministros na sessão plenária da quinta-feira. Mais exatamente, na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira, dia 8, houve o acolhimento de uma questão de ordem levantada pela Advocacia Geral da União. O plenário do Supremo Tribunal Federal, atendendo justamente, debatendo a questão levantada, modificou a proclamação da decisão proferida na sessão do dia 7, quarta-feira, na véspera, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.029, que, como dissemos, questionava o rito pelo qual foi aprovada a medida provisória que transformou a lei de criação do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade. A ação havia sido julgada, vamos repetir, parcialmente procedente pelo plenário da Suprema Corte. Nela, a Associação Nacional de Servidores do IBAMA pedia a declaração da inconstitucionalidade, vamos detalhar mais um pouquinho, da Lei nº 11.516, de 2007, que criou o Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade, alegando que, na votação, não teria sido seguido o rito previsto na Constituição para a permitação das medidas provisórias. O acolhimento da questão de ordem na sessão da quinta resultou na declaração da improcedência na ação direta de inconstitucionalidade 4.029. Vamos ver o resultado dos debates e depois voltamos. O Tribunal altera o dispositivo do Acordo da Ação Direta 4.029 para ficar constando que julgou improcedente a ação com declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 5º, capítulo 6º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Resolução 01 de 2002 do Congresso Nacional com eficácia ex-multi em relação à pronúncia dessa inconstitucionalidade. Contra o voto do ministro Marco Aurélio e do presidente que julgaram o procedente ação. Vamos, Karina. Fatiando e trocando minutos. Veja, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, esse efeito ex-multi, ou seja, de declaração de inconstitucionalidade incidental da resolução significa que o voto, o parecer do relator que era previsto no Congresso Nacional para substituir aquela comissão mista de deputados e senadores prevista no parágrafo 1 do artigo 62 fica totalmente afastada para as novas medidas provisórias que forem encaminhadas ao Congresso Nacional para que sejam convertidas em lei e aí tenham um efeito permanente. O fato é, antes os ministros haviam proferido uma decisão de inconstitucionalidade da lei que criava o ICMBio e dava um prazo de dois anos para o Congresso Nacional estabelecer a tramitação de acordo com a Constituição. Com a nova proclamação do resultado, declara-se constitucional a lei que criou o ICMBio embora ela tenha um procedimento formal viciado, mas com força no princípio da segurança jurídica e considerando a argumentação trazida pelo advogado-geral da União de que seriam mais de 500 medidas provisórias que teriam sido convertidas em lei, da mesma forma que essa legislação que criou essa nova autarquia poderia trazer uma demanda muito grande ao Congresso Nacional que teria que revisar todas essas legislações os ministros decidiram então que a decisão proferida na quinta-feira acerca dessa tramitação das medidas provisórias pensaria valer a partir do resultado do julgamento, efeito ex-num significa então que as medidas provisórias anteriores ao julgamento e que teriam sido aprovadas pela Casa Legislativa pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, depois apenas de um relatório emitido por um com o parlamentar e não por uma comissão, elas continuam produzindo seus efeitos mas que a partir de agora, nenhuma medida provisória pode ser convertida em lei pelo Congresso Nacional tanto na Câmara dos Deputados nem no Senado sem antes ter tido um parecer de uma comissão lista formada por deputados e senadores todas aquelas que não observarem daqui pra frente esse trâmite constitucional ficarão evadas pelo vício da inconstitucionalidade formal em observância do devido processo legislativo e poderão ser declaradas inconstitucionais essa questão das medidas provisórias que foram aprovadas mediante esse procedimento que foi entendido como, na verdade, sendo viciado há uma legislação importante, inclusive, que envolve, por exemplo, o Bolsa Família projetos extremamente importantes isso poderia afetar, há um argumento apresentado pela AGU é que afetaria, inclusive, a estrutura e o andamento desses processos isso pesou também na decisão dos ministros eu sou em dúvida alguma, porque todas essas medidas provisórias convertidas em lei teriam que ser revistas pelo Congresso Nacional e as tarefas que o Congresso Nacional se debruça hoje teriam que ficar sobrestadas pra poder analisar essas outras questões enfim, causariam uma situação bastante constrangedora e também um atraso na produção legislativa então, de fato, com base na segurança jurídica essa foi a decisão tomada pelos ministros com efeito ex-nuc ou seja, a decisão de inconstitucionalidade vale para as medidas provisórias que forem convertidas em lei a partir dessa declaração decisão, portanto, de uma plenária do Supremo Tribunal Federal uma decisão, portanto, de grande repercussão e que nós estamos revindo, revimos aqui agora, portanto no nosso programa Plenárias de hoje tem mais destaques ainda, no caso, na sessão plenária da quinta-feira apenas registrando que esse ponto, especificamente da questão de ordem apresentada pela Advocacia Geral da União foi, essa questão de ordem foi trazida ao plenário no início da segunda parte da sessão plenária da quinta-feira mas por uma questão de pertinência justamente com o tema que vimos no primeiro bloco exatamente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade então nós fomos até esse momento em que houve esta tomada de decisão pelos ministros do Supremo mas na sessão plenária da quinta-feira, em destaque também julgamento que aconteceu ainda na primeira parte da sessão plenária ação penal 441 relator ministro Dias Toffoli Ministério Público Federal versus José Alberto Guimarães Camarinha e Walter Miosi ação penal em que o Ministério Público buscou a condenação de José Abelardo Guimarães Camarinha e Walter Miosi pela suposta prática por seis vezes do crime tipificado no artigo 1º, inciso 2º, decreto 201 de 67 combinado com o artigo 71 do Código Penal segundo a denúncia, Camarinha no exercício do cargo de prefeito celebrou o contrato de locação de apartamento pertencente a Walter Miosi e a esposa dele servidora municipal, que ocupava a cargo de confiança durante o mandato do então prefeito carinha, primeiro vamos às acusações, ao aluguel do referido apartamento, por que seria crime? segundo o Ministério Público, a conduta poderia ser enquadrada como crime de responsabilidade do prefeito por que ele teria efetivado um contrato de locação com essas pessoas para proveito próprio e isso configuraria o delito tipificado no decreto 201 de 67, dentro do artigo 1º, inciso 2 como utilização de bem com rendas alheias, por que quem pagaria esses aluguês seria a própria prefeitura mas não para o uso da prefeitura, mas para a utilização dele enquanto prefeito e de seus secretários então para o Ministério Público, essa conduta já ensejaria a denunciação do, hoje então, deputado federal por conta desse crime cometido, em razão dessa locação feita às avessas do que diz a lei carinha, um ponto ainda também, se trata de matéria penal, é importante aqui o conceito da tipificação teremos justamente uma discordância sobre o tipo penal a ser aplicado especificamente nesse caso é, veja, a lei que define quais são os crimes de responsabilidade do prefeito ele traz no artigo 1º vários incisos tipificando ou capturando como conduta criminosa várias ações então, o Procurador-Geral da República qualificou, tipificou, enquadrou a ação do ex-prefeito no inciso 2 o que levaria a uma pena muito maior do que aquela tipificação, aquele enquadramento feito pelo relator durante o seu voto para o ministro relator, não teria havido aquela situação de utilização de bem com verbas e recursos da própria prefeitura mas sim a tipificação do inciso 5, o que reduziria drasticamente a pena imposta e essa foi a decisão tomada pela maioria do plenário, acompanhando o ministro Dias Toffoli, relator dessa ação penal vamos a ver esse trecho do julgamento os lucros do listo consistem na conduta de efetuar pessoalmente ou através de ordem a proposta pessoa de esperas não autorizadas em normas jurídicas ou financeiras específicas o objeto jurídico a proteger são as finanças integrantes do patrimônio público e não podem ser empregadas ao alvito do mandatário municipal, mero executor dos interesses da comunidade local assim, ainda que a diligência realizada pelo Centro de Apoio Operacional e Execução, CAEX do Ministério Público do Estado de São Paulo, imóvel alugado pela Prefeitura Municipal junto à volta e miose para o valor mensal de 2.700 tivesse aquela época valor de mercado estimado em 2.900 e que esse fato tenha sido considerado motivo suficiente para afastar a responsabilização civil das partes contratantes por ato de improbidade administrativa é certo que as instâncias processuais são autônomas e desvinculadas sendo esse por menor no caso mera circunstância ser considerada nos termos nos termos do que dispõe o 59 do Código Penal nessa conformidade é o caso de conhecer-se a subsunção da conduta dos agentes ao tipo elementar para condená-lo pela prática de crime previsto no inciso 5º do artigo 1º do Decreto-Lei 201 Em relação à alegação defensiva de que no caso não se teria verificado a continuidade deletiva pois não houve mais de uma ação ou omissão mas ato único, o de assinar o contrato sendo os diversos pagamentos consequências daquele primeiro ato penso que assiste razão aos réus De fato, o comando decorrente da formalização do contrato em 1 de junho de 2000 foi o único dele decorrendo a ordem de realização das despesas não autorizadas por lei sendo os pagamentos mensais posteriormente executados por conta de empenhos autorizados pela Secretaria da Fazenda simples exaurimento decorrente em um único ato irregular a formalização entre os réus do contrato de locação O crime em tela consumou-se, a meu ver, de forma instantânea mediante subscrição do contrato de locação e a consequente autorização para a realização das despesas não autorizadas por lei de conduta única ainda que a situação antijurídica dela decorrente tenha se prolongado no tema Justamente com relação a esse tema, houve divergência aberta pelo ministro Ayres Brito e depois se passou para outra questão que é o estabelecimento da pena aplicável ao caso a chamada dosimetria Vamos rever o trecho final do voto do relator ministro Diastoffle em relação à chamada dosimetria Conclua então, Sr. Presidente que nessa conformidade, em razão da pena concretizada não mais passível de qualquer recurso ministerial tendente a majorá-la considerando o tempo transcorrível entre o recebimento da denúncia e a data da presente sessão de julgamento data da publicação da sentença decorrida do ato temporal superior a dois anos tenha como consumada a prescrição da pretensão punitiva de acordo com o estatuído no inciso 6 do artigo 109 do Código Penal com sua redação anterior à Lei nº 12.234 de 2010 pelo que declaro extinta a punibilidade dos agentes pelos fatos que lhe foram imputados na presente ação penal Qual é o voto quanto à dosimetria, Sr. Presidente? O governo Soares Brito, que já havia aberto a divergência em relação à questão da tipificação específica relativa ao caso, e foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio eles fizeram um cálculo diferente, exatamente tomando por base o entendimento sobre a tipificação Para ele, teríamos delito previsto no inciso 2 do artigo 1º da lei exatamente como descrito na denúncia e a pena aplicada deveria ser maior do que a prevista pelo relator atingindo no caso 6 anos Vamos ver Considerado o tipo do inciso 2 Para mim, o elemento subjetivo é o dólar Do inciso 5, eu penso que é a culpa Mas considerado o balizamento do inciso 2 do artigo 1º do Decreto-Lei do Zézinho De 2 a 12 anos E tendo em conta as circunstâncias judiciais tais como abordadas no voto do relator fixam a pena base em 3 anos Considero configurada a continuidade deletiva O contrato teria sido a roubagem para beneficiar mês a mês o proprietário, se diz proprietário do imóvel E se tratando de crime doloso poderia chegar ao triplo da pena Mas fico na dobra Não há circunstâncias agravantes Apenuantes Não há também causa de diminuição de aumento da pena Então, estabeleço Como plano final em 6 anos É como o voto Lembrando que houve divergência também pelo ministro Celso de Meno Prevaleceu o entendimento do relator O que em termos de efeitos práticos Foi o equivalente à condenação do parlamentar Acusado no caso E também do outro Consta do processo Mas, pelo tempo da pena Houve a aplicação da prescrição da pretensão punitiva Referente a esse processo A esta ação penal E assim nós encerramos o nosso programa de hoje Na semana que vem tem mais, né Carina? Encontro marcado às quartas e quintas Ao vivo, em direto do plenário No final de semana com plenárias E como sempre agradecemos A sua companhia aqui conosco E continue na TV Justiça 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 A CIDADE NO BRASIL